É rapaziada, hoje a gente vai ver qual a velocidade máxima da minha XJ6 Turbo, moleque! Fala galera, Renato na área! Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje o bagulho ia pegar fogo, né Paulinho? Vai, mano! Vai! Paulinho, temos aqui uma XJ6 Turbo, única do Brasil, aliás, primeira do Brasil... Primeira do Brasil... Primeira do Brasil e, mano, quantos de cavalaria mais ou menos... 125 125! Você ainda não viu a velocidade máxima dela? Ainda não! Vamos ver agora nesse vídeo? Ô... Ô, Boquinha! Sei que tem CB1000! Qual que é a velocidade máxima que você já deu, tipo... Você já viu sua CB1000 dando? 299 em C1000! Tirar a monta ela pegou 299! Glutina! Glutina! E eu andando eu dei 256! Ah, pô! Mas eu não quis acelerar mais, fiquei... Não, é verdade! Não, não, não! Recebe! Vem cá! Recebe! O Thiago tava junto! Porque ele tava com a Feiza, e a Feiza só marca até 240! Ah! Aí eu fiquei do lado pra ele saber quantos cafés acabam a dar! Te perguntamos! Ó... Tá ligou, Babuí, mano! Coronado? Ah! Agora eu ia fazer uma pergunta pra vocês! Quanto de velocidade máxima eu acho que essa moto chega? Lembrando que essa moto, galera, ela não é pra velocidade final, ela não é pra chegar 300 km por hora! Pra arrancada, tipo, ela é turbo, né? Pra dar um tapa na cara! Mas você acha quantos de final que essa moto vai dar? 256! Você acha tudo isso? Tudo isso! Mano, uma XJ6 já não dá isso! Mas legal! Gostei! E o C, Coronado? 270, eu acho! 270? Eu acho que não! Eu acho que chega... Mano, 250! Não é... Aí tá... Ela tá com uma valeria alta, mas ela é pra pancada, não é pra final! Deixa eu fazer um teste pro Paulinho! Tá descartando a moto, galera! Ah, porra! Ah, porra! Vamos! 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 Pra caralho! Mas vamos ver! Vamos ver a coisa que ela vai dar! Vamos! Aqui! Tem muita marcha! É, o que? Tá curta! Tá curtinha! Tá curta! Tá curtinha! Tá! Nem tem 23 cavalos! Tem que que não... A média! Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera, o Paulinho tava aqui, tava esquentando a moto, tava vendo algumas, né, ele tava explicando pra mim que ela tá ali num mapa pra mim andar tranquilo, né? É assim, a moto tem potência. O que que eu fiz? Como o motor é novo, cilindro, anel, eu não abri o giro, eu tirei mil RPM dela pra ela não ir no limite. Certo. E deixei a moto mais gorda do que o normal. Só que agora... Ela já deu 123 cavalos desse jeito. Desse jeito. Mais gorda e mais limitada. Sim. Porque assim, o que que é o perigo? Ele fez isso aí porque eu tô com a moto, eu peguei a moto agora na piscina e pra mim, agora como eu vou andar na rua, pra mim não extrapolar os limites. Eu quero que você amacie o motor. Primeiro. Depois você amaciar o motor, a gente vai liberar tudo. Tudo. Mas agora que você esquentou ela, ele vai mexer mais um negocinho ali. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Vou liberar pra você, só pra você ver a velocidade. Fechou. Vou liberar ela, pra gente testar a velocidade que ela vai andar. Mas aí eu libero, eu volto o corte de giro pra você, pra não ter perigo de quebra. Mas deixa eu te falar, Paulinho, essa aqui é uma moto que vai dar muito final? Não. Não é uma moto pra isso? Não. É uma moto pra saída, pra arrancada, pra um tapa na cara. É uma moto torpuda, é uma moto pra você brincar na cidade, o bagulho. Mas não é uma moto pra você chegar na rodovia e enrolar o cabo. O turbo, você não pode botar uma cesta e andar cinco quilômetros enrolado. Entendi. Entendeu? Você tem que vir aliviando a pressão. Entendi. É, é o preço do turbo. Mas o que eu falei, essa moto é pra dar um tapa na cara, não é pra ficar dando 299, não. Por mais que eu acredite que dê. Mas, Paulinho, libera o... Mas é perigoso. Não, não, isso. Não tem carenagem, não tem estrutura pra isso. Não, nem quero. Paulinho, então libera o giro dela e vamos ver agora qual a velocidade máxima da minha XJ6 Turbo. Porque todo mundo de casa quer saber. Dá 230, dá 240. A XJ6 que você passa aqui, dá uma média de quanto? Tipo de velocidade? Isso, final. Feita, depois de feita. Isso. Fizemos essa semana e eu deixei com 250. 250, feita. Original 227, todo mundo já sabe, né? Feita. 228, depende. Então vamos ver quanta velocidade final vai dar essa moto, mano. Então bora. Ó, o Paulinho aqui tá colocando agora o mapinha ali. Negócio dele, nem posso muito mostrar ali a cereja do bolo dele. Mas ele não quer liberar o mapa alfa pra mim. Ele só vai liberar o mapa beta, tá ligado? Que é o P. É ou não é, Paulinho? Se liberar o alfa pra mim, eu quebro, é isso? Então eu vou ter que andar com a moto com um pouco menos de potência, menos liberada. Mas mesmo assim, uma potência vai ter, eu só não vou liberar giro. Ah, tá. Vai ter 126 cavalos. Não vou liberar giro. Ah, entendi. Entendeu? Não vai liberar o final pra mim. Não, a potência tá liberada. Ah, demorou. Tudo que tem, então, mas vai ser forte? Não, não tem limite de quebra, só isso. Ah, só isso, então. Ah, beleza, então. É, não vai dar pra andar 250. Por enquanto. Mas vai tá bom. Tô esperando ele terminar ali o campo ali. E já, já a gente vai colocar a moto nodina. Quanto você acha que vai dar ali, nego? Velocidade ou... É, final. Não, não é uma moto pra isso, mas... Não? 240. Pra ir pra mais. Pra ir pra mais? O máximo, assim, o que você acha? 248. Por aí? Por aí, cara. Não sei, olha essa moto aqui, que bonita, eu já quero aproveitar e filmar ela aqui. A nova MT-09, moleque. Olha essa cor, mano. Ficou muito linda, mano. Ficou maravilhosa essa moto. Vou aproveitar, ahn? A Night Flu. A Night Flu? É. Bonita, hein, mano. Eu vou aproveitar, vou mostrar outras motos aqui. S1000, mano. Olha esse S1000 aqui também, mano. Coisa linda. E o cara é igual eu. Meio parecido comigo, tá? Eu gosto de personalizar as coisas. Gosta de colocar a mão na massa mesmo. E andar diferente. Nervosa, mano. Olha aí, ó. Tem até moto de trilha aqui. Acho que o JWL tá aqui na oficina também, a do Paulinha. A gente vai ver se a gente leva ali embora hoje. Mas é isso, mano. Vamos esperar o Paulinha aqui terminar. Tem essa ZX10 também, galera. Que é 2020. Essa cor nova aqui também, mano. Muito massa. Tem moto de tudo que é gosto aqui. Então é isso, mano. Vamos esperar o Paulinha terminar o campo ali do mapa. Já, já a gente volta, mano. Então vamos lá, galera. Ó, o Paulinha vai subir aqui na moto. Pode já estar esquentando. É agora, velho. Vamos ver quanto de painel vai dar, mano. Vai que mesmo. Vamos ver quanto de painel vai dar, mano. Vai aparecer. Vamos fora. Caralho. É melhor balar por aqui. Eu vi, pelo que eu vi na câmera. Não, mano. O Paulinha viciou, viado. Vamos lá. Ó o Paulinha espirrando. Nossa. Pelo que eu tinha visto na câmera, deu 257 km por hora. Porém, mano. O turbo dela enche muito, tá ligado? E, mano, parece que... Sei lá, velho. É tipo... Deu medo, mano. De ficar do lado da moto. A moto grita muito, tá ligado? E, mano. Você tá maluco, velho. Eu tô muito satisfeito. Eu não sei se chegou a 260 km por hora. Mas lembrando, mano, que é um moto turbo, velho. É um moto turbo, viado. Você tá maluco, velho. Ô, Paulinha, não entendi nada, viado. O quê? Deu 130 km. Sabe o que acontece? Aham. Como liberou, você viu? Para ela dar os 260, eu abri mil RPM. Aham. O que acontece? A turbina gira mais, dá mais pressão, dá mais potência. Ainda tá com 600 gramas, né? Tá, mesma coisa. Sabe que um dia ela chega a um quilo ali? Chega. Você viu aqui, ó. No relógio vai dar pra você ver aí no vídeo aí. Quanto que chegou. Mano, eu... O que eu consegui ver, deu 257 por hora. Você viu a mais? É 260, é isso aí. É isso aí. 260 por hora. É seguro. Seguro. Mas, mano, deu medo, né? Do turbo, vem de uma vez, mano. Mas agora, eu vou deixar ela pra cortar mil giros antes. Pra não ter risco. Pra mim é marciar, né? Mas eu vou deixar com a potência, a mesma potência. Mano, deu mais de 130 cavalos, mano. Você tá... E aí, e aí, nego? O CB1000 não vai aguentar não, hein? Não, já... Ô, Boquinha? Já era. Boquinha foi embora. Já era. Comecei passando, deu 130 cavalos, ele catou e foi embora. Você é prova vivo, não é? Você viu, né? Você passou. Foi embora agora, Paulinho. Vazou. Vazou embora. Com medo. Ah, velho. Você tá maluco, velho. Não, mas o CB1000 esquece. Mano, tá mais forte do CB1000. Original, né? O original, pra CB1000, já não tem aqui. Ó, é o seguinte. Esse 1000 giro que eu vou cortar ele aqui agora, você vai andar, amaciar o motor, depois não libera. Fechou, então. Mas eu vou deixar ela com 130 cavalos. Normal. Normal, entendeu? Aí nós lança o desafio aí, nós quer ver as outras motos aí no dinamômetro? Pra ver potência. Pode ser. Ou a gente... Não dá ver, velho. Ou a gente também vai ver na rua, né, moleque? Na rua, né? Na rua, né? Para o Alcoó, dou uma pista lá. É. Já vou uma chamada, já quero racha com o Hort, eu quero pegar primeiras Hort, depois das Hort, a gente fez tudo isso pra dar Hort, mano. A gente ficou com o truco pra dar Hort. Depois disso a gente quer CB1000, mano, tá ligado? Porque, Paulinho, eu tinha feito um Hort naquela época, contra o meu Camaro, o meu Alt-TT e o meu Z, eu passei eles no Grau, mano. É mesmo? Não tem, mano. Não, mas tem que organizar isso aí. Pode... Faustino é a próxima vítima, né? Não, Faustino vai... Eu já não sei, não, eu já não sei, não, eu já não sei, não, eu já não sei. É 200 cavalos de roda aqui. É 200 cavalos. Não, não, é o Paulinho. É, não, deixa quieto isso aqui, ó. Tá maluco, velho? Quer arrumar pra minha cabeça, você fala? E aí, Felipinho? Você pagou pau? Você que anda de moto. Eu quero andar, você vai deixar lá. Sério, mano? Eu vou deixar lá. Não sei, velho. Falou de filho de manha. Mano, tipo, seu pai é milionário, velho. Se acontecer alguma coisa, pra quem não sabe, é o filho do Paulinho. O pai dele é milionário. Deixa, mano. Mano, nervoso, velho. Curti demais. Aí, Costa, você acertou, hein, Costa? 257 por hora, mano. 260, né? Sim. Você tá maluco, né? Então, lembrando, eu consigo aumentar mais. Porém, é perigoso, mano. Aham. Você consegue dar 2,99? Não, nós já fizemos vídeo com ela, acho que com... Dando 280. É, eu sei. Mas é só ir abrindo o giro, ela vai tendo mais velocidade. Mas pro turbo é perigoso, mano. Ah, sim. Beleza? É, ficou perigoso, mano. Mano, essa moto, pra vocês terem noção, esse motor aqui, é pra 70 cavalos. Tá com 130. 136. Esses 6, a diferença, né? É, se você tirar 1.000, que ele vai tirar 1.000 giro, volta pra 130. Mas se liberar, depois de amaciado, vai subir pra 130. Ah, cabeado. É quase o dobro. É quase o dobro. Se é 70, mas 70, 140. Você tá maluco. Mano do céu. A oficina parou pra ver esse grande momento. É ou não é? É ou não é? Vocês se impressionaram? Vocês que mexem com o moto de corrida todo mundo. Eu vou ser esse cara abismado com aquilo ali. É ou não é? Tô boa, velho. Eu falo que tem cara aqui que tem MT-07 que vai passar apertado do meu lado. Se passar do meu lado, eu mudo até a direção. Eu passo o controle e vou pra casa. Tá maluco, mano. Ó, galera. Enquanto o Paulinho tá montando aqui o mapa, o beta, né? Ele tá voltando. Que nem ele falou, não vai reduzir a potência. Vai estar ainda com 130 cavalos, porém com 1.000 giros a menos. Isso eu não consigo dar final. Agora, essa passada aqui, foi época, hein, mano? 136 cavalos. Ô, Paulinho, eu não entendo muito de torque, mas 8 kg é bom? É bom pra caramba. Tipo, uma CB-1000 tem mais torque. 5? A CB-1000 tem isso aí, 8, 9 no máximo. Nossa, essa viagem. A CB-1000 remapeada, eu já consegui chegar em 10 kg. Mas a CB-1000 original tem 8 kg. Então tá com torque de CB-1000 e potência de CB-1000. Tá um pouco mais forte que a CB-1000. Ai, meu Deus. Será que eu vou conseguir ainda a CB-1000? Porque, mano, parece que não vai, Paulinho mesmo, tá ligado? Parece que não vai. É igual quando você tem uma titã preparada e dá pau numa 300. Parece que não vai, vai dar, vai? A gente tá falando... Mas, mano, a gente tá falando de uma CB-1000, mano. CB-1000 o buraco é lá embaixo, viado. Eu acho que vai dar pau, né? Será, viado? A CB-1000 geralmente passa aqui com 120 cavalos, 122. É, não sei. Tá com 130, filho. Não sei, mano. Eu acho que vai. Então, mano, o Paulinho vai arrumar ela aqui, vai tirar ela daqui. Vamos levar ela pra casa agora. E aí? Paulinho, vai terminar de montar. Valeu mais uma vez. Velocidade máxima concluída. E daqui a um tempo eu espero voltar. Daqui umas duas semanas eu vou voltar. É, vamos marcar o motor. Aumentamos a potência da XJ6. Esse vai ser hoje o título. Então, fechou. Valeu, Paulinho. Bom, galera, acabamos lá de sair do Paulinho. Acabei de abastecer a moto também. Vamos nessa. Vocês viram lá que a moto, mano, bateu 250 por hora. 130 cavalos. É muita cavalaria pra uma estrutura dessa. Mas vamos mesmo assim, mano. Tomar cuidado também que o Paulinho colocou pneu de corrida aqui, que é o Super Corsa. Então ele fica liso pra cacete, mano. Então tem que tomar cuidado. Ainda mais que tá meio fria. Então vamos lá, mano. Galera, a moto tá absurdamente forte, mano. Tá maluco, mano. O bagulho tá muito, muito, muito forte, velho. Vocês conseguem ouvir o espirro? Véi. Muito divertido, velho. Sério mesmo. Principalmente. O principal dessa moto é isso, tá ligado? Porque a moto tá divertida, tá forte. E, velho, tô louco pra pegar as Hornet. Tô louco pra pegar as CB1000. Tá maluco? Mano, é muito torque, velho. Na hora que você aperta pra acelerar mesmo a moto, ela te dá um tapa na cara, velho. É tipo, mano, muita força mesmo. Logo em breve eu vou levar de volta lá pra ele pra ele aumentar o mapa. Pra voltar, pra colocar um mapa de preparação mesmo, de corrida. Tipo, bagulho louco mesmo. Nossa! Caramba, mano! Galera, é sério, mano. Tipo, eu tô com medo de andar com a moto. Faz tempo que eu não ando com ela, aí eu pego ela mais forte ainda. Nossa, mano. É sério, mano. Ô, se eu falar pra você, é que a moto tem nem freio pra esse kit de motor, mano. Eu não posso ficar cortando o giro também. Só tem que... Mano, tem... Essa moto aqui eu tenho que ficar de olho o tempo todo, mano. Porque senão tá cortando o giro. Qualquer coisa já corta, mano. O giro dela é muito rápido quando sobe o turbo. Ó, mano, a moto não tem freio pra esse motor, velho. Sério, velho. Tem que alicatar mesmo. Isso que eu troquei... Troquei tudo, mano. Troquei disco, troquei pastilha. Velho. Olha aí, eu subi a terceira, mano. Nossa senhora. Mano, tá foda de segurar lá na rua, mano. Sério, velho. Nossa. É a pancada, mano. Véi, 130 cavalos numa XJ6. Mano, é muita coisa, gente. É sério, velho. Olha isso, mano. Ficou muito bom. Mano, quero agradecer ao Paulinho, né, velho. Paulinho tá dando toda essa parte de preparação. Dando essa assistência, né, mano. Porque, velho, é um projeto que... Felizmente, infelizmente, você tem que entrar de cabeça nele. Senão não fica bom, mano. O negócio aqui é 2 mais 2, tá ligado? 2 mais 2, 4. É isso, é puro cálculo, matemática. Véi, tem que entrar de cabeça, tem que entrar com carinho. Só não fica bom, mano. Véi, eu quero muito ver outras XJ6 turbos rodando aí pelo Brasil. Vai ser muito legal encontrar as nossas irmãs, tá ligado? Juntar forças e daqui a um dia, mano, tá muita gente de turbo também. Sendo feliz igual eu tô sendo. Mano, muito bom. Se eu pudesse, mano, compartilhar com vocês essa felicidade aqui agora, mano, seria muito massa, velho. Sério, andar numa moto turbo, ainda mais na minha moto, na minha XJ. Véi, é... Todos os perrengues que eu já passei com essa moto, mano, ninguém no canal sabe. Quantas parcelas eu quase atrasei, tá ligado? Mano, tantas, tantas parcelas eu quase atrasei. Ninguém sabe disso, tá ligado? E hoje ela tá nesse jeito, tá ligado, mano? Com não sei quantos... Quanto dinheiro foi investido nessa moto. Mas foi grana, mano. Vai chegar aqui, ó. Você tá maluco? Com dobro de potência? Ó. Tá maluco? Essa é guerreira, hein, mano? Nossa! Tem que frear, mano. Tem que frear. Então não segura, não, mano. Sério. Mas é isso, rapaziada, mano. Tô muito feliz. Mano, dá pra ouvir até o respiro dela, tipo, assobiando, tipo, enchendo. Dá pra ouvir a turbina enchendo e depois ela descarrega, mano. É uma sensação muito louca, véi. Sério. Ó, ó o barulho, ó. Ó. Nossa senhora, é muito louco, mano. Que sensação louca, mano. Inexplicável. Nossa! É muita velocidade, véi. Sério. Mas então é isso, rapaziada. Mano, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Mano, se você gostou, deixa muito like mesmo. O like de vocês é muito importante pra mim saber se vocês estão curtindo a moto, se vocês estão curtindo o projeto. O projeto está quase 100% pronto, mas vem muita novidade ainda por aí. Tamo junto, mano, e fui! Tchau, tchau.